O meio empresarial brasileiro está de luto. Morreu hoje aos 87 anos de idade a empresária cearense Holanda Queiroz. Ela estava internada em um hospital de Fortaleza e sofreu falência múltipla dos órgãos. Dona Holanda seria homenageada hoje com a medalha Clóvis Arraiz Maia, concedida pela FEComércio em reconhecimento aos relevantes trabalhos sociais que desempenhou ao longo da vida. Em Holanda, Pontes Vidal Queiroz nasceu em Fortaleza e casou-se em 1945 com o empresário Edson Queiroz, com quem teve seis filhos. Exerceu um papel fundamental na construção do grupo empresarial Edson Queiroz. Era considerada uma fonte de inspiração do empresário, que sempre a consultava para decisões importantes. Após a morte do marido, ela assumiu a presidência do grupo, tornando-se uma das mulheres mais influentes do país. Era discreta, não dava entrevistas. Por sua atuação, recebeu vários prêmios, como a medalha e a Ordem do Mérito Industrial, a medalha Antônio Drummond, e o Prêmio de Personalidade do Ano em Nova Iorque, concedida pela Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. O governo do estado decretou luta oficial de três dias e manifesta profundo pesar pela morte da presidente do grupo, Edson Queiroz, que, de acordo com a nota, conduziu os rumos de um conglomerado empresarial que contribuiu decisivamente para o crescimento do Ceará.